Olá, pessoal! Eu sou a Bia, supervisora do Departamento de Pós-Vendas da Biointercâmbios, e hoje eu vim trazer uma atualização importante sobre o visto para os Estados Unidos, especialmente para quem está planejando um intercâmbio de High School ou AuPair. A partir de 10 de outubro de 2024, os Estados Unidos vão cobrar uma taxa de reciprocidade no valor de 102 dólares. Como que funciona essa taxa? Ela é baseada na reciprocidade. Então, da mesma forma que o Brasil cobra essa taxa para alguns cidadãos dos Estados Unidos, os Estados Unidos também vão cobrar essa taxa para cidadãos brasileiros, que são para vistos aprovados na categoria J. Ou seja, para estudantes, para os nossos estudantes que já estão se preparando para essa nova fase, é importante ficar ciente dessa atualização. Não hesite em entrar em contato comigo para esclarecer dúvidas e mais informações sobre esse processo. E fiquem ligados para mais informações. Até mais!